Oh, and I'll wave tonight and wave episodes Música 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 Ah, tô vendo, Blake tu tem background Susto. Ai, vai ser a barricada, não? Ah, viado, velho. Olha, foi barulho, é só. Um cuzão, velho. Praigou meu local agora. Quer descer aqui ou vai pra frente? Eu já vou descer aqui, pra não agrar zumbi. Aqui mesmo, né? Eita, aqui, ó. Eita, morri. What? What? Mano. Eu entrei... É quando eu desci do carro, velho. Eu tava, meu corpo, meu braço, tava tudo... Nossa, velho, meu corpo tava tudo debaixo da terra. E... Oi... What? Pai de zumbi. Ah, tô vendo, Blake. Tu tem que tragar um... Ah, tô vendo, tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.